Muito bem, chegando aqui as últimas notícias dos famosos comunicados, o tris que chegou agora do apresentador Luciano Huck, da Rede Globo de Televisão, O Marido Angélica. Aliás, eu pergunto para vocês, vocês gostam do Luciano Huck? Comenta aí, por favor. Inclusive, essa matéria fala sobre um grande terror, vamos entender já já o que aconteceu. Temos aqui também um texto comunicado da Renata Alves, ok? Ainda uma polêmica muito grande aqui da Virginia Fonseca. Atenção na tela, a ex do Luciano Camargo, a Cleo Loyola, diz que foi ameaçada por equipe de Virginia Fonseca. Gente, o babado está pesado, tá? Isso aí tem a ver com aquela situação de que muitas pessoas na web estariam dizendo que as filhas, na verdade, da Virginia Fonseca não seriam do Zé Felipe. Olha, é uma polêmica muito gigante, um grande absurdo. Já já sobrou até para a Cleo Loyola. Olha aqui, olha aí a Cleo Loyola. E ela realmente está falando muita coisa. E ainda uma notícia que chega aqui. Vocês lembram da Sônia Lima? A Sônia Lima que fazia parte lá do elenco do Silvio Santos. A Sônia Lima também foi casada com o Varguilher Montes, enfim. E olha só, gente, tem aqui uma polêmica rolando, né? Em relação a ela supostamente ter tido um caso com o Silvio Santos lá na época. A polêmica é muito grande e ela acabou se revoltando e falou sobre isso. Será que aconteceu? Não aconteceu? Tudo isso agora só peça por gentileza aquele teu like, tá? E para aquele seu like, coração do Hot. Obrigado de verdade. Vocês ajudam muito o canal. Vinheta e voltamos com as quatro matérias. Olha, é muita polêmica. Segura. Muito bem, voltamos aqui já já no Seno Huck. Comunicar o triste que chega rapidamente aqui. Polêmica em cima de polêmica. Gente, olha aqui na tela. A Sônia Lima revoltou e diz que teve declarações distorcidas ao falar sobre o rumor de caso com o Silvio Santos, tá? Gente, que história é essa? A Sônia Lima, lá do passado, voltou com tudo? O que aconteceu? Vem com o Hot. Na data de hoje, a Sônia Lima, que estava muito sumida, né? Publicou uma nota e esclareceu em suas redes sociais a grande verdade. Sim, ela se revoltou com uma reportagem que teria ignorado declarações que ela fez sobre o Silvio Santos e a sua família e focado apenas nos boatos de que eles teriam caso na época em que ela era solteira, né? Lá no passado, ok? Bom, ela afirmou que não costuma retrucar jornalistas, porém, considerou esse tema delicado, já que o Brasil ainda está muito triste com a perda do Silvio Santos. Palavras dela. Em meio a momentos de tristeza e alegria, a vida continua, pois o show precisa seguir. Precisamos respirar fundo, nos controlar e continuar fazendo o nosso trabalho. A perda do nosso mestre Silvio Santos é latente. Ainda sinto muito, como vocês, a falta dele. Para nós que carregamos a marca de sua genialidade, ainda estamos em um processo muito triste, falou inicialmente a Sônia Lima, tá? E aí tem o problema, olha só, em relação àquela história, né, que ela poderia ter tido um caso com ele. Optei por me preservar, evitando entrevistas, em respeito à dor da família. Recentemente embarquei para o México para poder prestigiar o lançamento do filme do meu filho. E aí, o que acontece? Foi abordada por uma repórter com a pauta Musa Mulheres que o Silvio lançou. A princípio, vi isso como oportunidade de homenageá-lo, expressar gratidão por todas nós que tivemos a honra de ser lançadas por ele. Para minha surpresa, o resultado publicado foi totalmente distorcido e não refletiu o que eu disse ou o que eu sinto. Gente, bom, ela acabou dizendo o seguinte, Estou profundamente triste, decepcionada, com 45 anos de televisão. Já passei por muitas coisas com a imprensa e geralmente não costumo retrucar, pois não vale a pena. Mas dessa vez foi demais. É triste, na tela, ver uma parte do jornalismo brasileiro que não respeita a dor da família, amigos e fãs do Silvio. Não sou e nunca fui oportunista, especialmente em relação à dor alheia. Na mesma matéria, falei sobre a dor da família e pedi orações, pois vivi e ainda vivo essa realidade. Mas, infelizmente, isso foi ignorado. Nunca busquei quebrar o silêncio sobre um assunto antigo que, de tempos em tempos, volta a ser notícias. Acho que basta. Acredito que já chegou a hora de parar com isso. Não me responsabilizo pela falta de ética e empatia que permeia essa situação. Peço perdão àqueles que não conhecem minha história e que acreditam nas especulações, pois os que me acompanham sabem que eu seria incapaz de tal ato. Desejo a todos os pais. Obrigada, disse a Sônia Lima. E aqui, tudo o que eu acabei de falar para vocês. Resumo da história. Pessoas estão aí desenterrando situações do passado, do Silvio. Ele nem está mais aqui para se defender e dizendo que ele supostamente teria traído a sua esposa com a Sônia Lima, o que não tem cabimento nenhum. Não tem qualquer tipo de prova. E, aliás, por falar em falta de prova, gente, temos aqui muita polêmica que envolve a Virgínia Fonseca. Pessoal, é o seguinte, esse assunto talvez seja o assunto da semana. Há galera falando aí, muita gente falando, que talvez as filhas dela não seriam do Zé Filipe. Um verdadeiro absurdo, né? Até porque não se tem prova de absolutamente nada, dizendo que poderia ser do Neymar, que poderia ser do ex dela, enfim. E, enfim, totalmente descabido tais situações ditas aí por muita gente. E, dessa vez, sobrou até para a Cléo Loyola. É a ex do Luciano. Gente, o babado ficou forte. Ela acabou dizendo que foi ameaçada pela equipe da Virgínia Fonseca. Inclusive, gente, o negócio está feio. Vamos entender. O nome de Virgínia Fonseca continua entre os principais assuntos nas redes na data de hoje. Dessa vez, na sua conta, a influenciadora e apresentadora do SBT se revoltou com muitos boatos que circulam sobre a paternidade da Maria Alice e disse que vai acionar a justiça contra as pessoas que falam mentiras. Cléo Loyola, a ex do Luciano Camargo, usou as redes para contar aos seguidores que foi ameaçada pela equipe da Virgínia. Revoltada, a vidente debochou palavras dela. Cuidado, hein? O próximo a ser abrochado pode ser o Zé Felipe. Exatamente. Não me ameace. Porque eu não tenho limite. Quem tem limite é município. Bom, pelo que eu entendi aqui, a Cléo Loyola não entendeu o seguinte. Olha, ô Virgínia, se você continuar falando coisas contra mim, eu vou fazer o Zé Felipe brochar, digamos assim. O Zé Felipe não vai mais levantar o negócio dele. Eu acho que foi isso que eu entendi, né? Bom, agora você, Virgínia, mandar a sua assessoria dizer que vai me processar porque eu fiz uma tiragem de carta para o Zé Felipe. Ah, quem não sabe que o Zé Felipe vive pulando a cerca? Gente, ela está dizendo que o Zé Felipe pulou a cerca. Olha aqui, ó. Não precisa de carta para dizer. E você também. Afinal de contas, chumbo trocado, não dói? Um trai o outro. Sim, meu Deus do céu. É isso e pronto. O Goiás inteiro sabe dessa vidinha de vocês. Olha, a Cléo Loyola fez acusações muito sérias. Está dizendo que o Zé Felipe trai a Virgínia e vice-versa. E agora, gente, olha aqui, ó. O que comentaram, né? A risada de milhões da Cléo. Disse um. Você faz nossos dias mais felizes. Disse outro. É aquele famoso casamento de fachada. Que coisa feia, hein? Virgínia colocando chifre no marido e ameaçando os outros. É muito deboche, etc, etc. A loira coloca o Leonardo no bolso em questão de chifre. Dizem aqui. Gente, é o seguinte. Olha só. Não se tem prova de nada, tá? A Cléo Loyola também fez uma acusação, ok? Que fique muito claro que não trouxe qualquer prova. Tem alguma foto do Zé Felipe traindo a Virgínia e vice-versa? Por enquanto, parece que não. Uma coisa eu sei, gente. Eu acho, na minha opinião, que existem muitos casais famosos, tá? Muitos casais famosos. Que rola a traição, vira e mexe. As traições são, inclusive, expostas. E tem muita coisa que, na minha opinião, não é vazada. Agora, dizer em relação aos dois, sem prova alguma, é complicado. Então, Cléo Loyola, traz as provas. Porque falar por falar é muito vago. E aí, a Virgínia pode processar também, né? Nesse caso, são acusações, tá certo? Mas, cadê as provas, Cléo Loyola? Tem que mostrar as provas, hein? Pessoal, e agora um comunicado aqui bem complicado que chegou da Renata Alves. Infelizmente, ela acabou sofrendo um acidente doméstico e passa por cirurgia após internação. Vamos aqui entender como ela está? Vem com o Rote agora. Renata Alves é o assunto em questão. Sim, porque ela, que tem 44 anos, usou as redes e atualizou a sua saúde após ter sofrido um acidente doméstico, aonde resultou uma fratura no quinto metacarpo, osso localizado na mão. Afastada do programa hoje em dia da Rede Record, ela apareceu hospitalizada e disse que precisou passar por uma cirurgia. Coitada, gente. Orações para ela, por favor. Na tela. Foi uma fratura considerável na mão. Ontem, em conversa com o meu astropedista, que é especialista em mãos, a gente achou melhor fazer uma cirurgia. Eu não vou ficar quase, e vou ficar, dois meses com o braço imobilizado. O resultado é o mais certeiro com a cirurgia. Então, vamos resolver. Mas o que foi decidido, eu sei que estou em boas mãos, estou em ótimas mãos, teria dito aí a nossa querida, né? Bom, ela também se acidentou quando pegou de mau jeito a embalagem de um desinfetante dentro de casa. Gente, que surreal. Ela foi pegar uma balagem de um desinfetante de mau jeito e deu tudo isso e rendeu um machucado na mão esquerda, entre os pequenos ossos e nos dedos. Gente, é surreal. Eu nunca ouvi falar disso, sinceramente. Nunca ouvi. Bom, logo após o procedimento cirúrgico, ela acabou gravando um vídeo do hospital para poder falar com os seguidores. Abre aspas. Vem da cirurgia. Obrigado, senhor. Já voltei. Minha cirurgia acabou. Foi um pouquinho mais delicado do que a gente estava pensando, porque eu quebrei mais fragmentos do meu metacarpo. Meu Deus do céu, por conta de um desinfetante, tá? E ela diz, mas tudo foi resolvido. Doutor Valber, muito obrigado. Meu ortopedista, que é especialista em mãos, cuidou perfeitamente. Estou aqui com o braço enfaixado, com muita anestesia. Parece que o braço não pertence ao meu corpo. É uma sensação muito esquisita. Já comi e agora esperar para ser liberada. Falou ela, que ainda agradeceu, pelas orações de todos aí que mandaram. Temos um vídeo aqui, gente. Deixa eu ver se temos aqui o vídeo dela, tá? Vamos ver. E aí, galera. Tudo bem com vocês? Muita gente perguntando como é que eu estou. Bom, esses últimos dias não foram tão legais assim, tive um acidente doméstico. Quebrei aqui o quinto metacarpo. Essa parte foi uma fratura considerável na mão. Coitada, coitada. E ontem, em conversa com o meu ortopedista, que é especialista em mãos, o doutor Valber Barreto, a gente achou melhor fazer uma cirurgia, porque a recuperação será muito mais rápida. Eu não vou ficar quase dois meses com o braço imobilizado. E o resultado, ele é muito mais certeiro com a cirurgia. Então, me internei ontem, já estou pronta. Já, já vai ser a minha cirurgia. Deus não comando de tudo sempre. Então, eu estou super tranquila, porque vai dar tudo certo. E depois eu conto mais para vocês. Ó, mãozinha trabalhosa, viu? Beijo. É muito doido, né? Esse pessoal, assim, na rede social mostra uma coisa, mas naturalmente ali a sensação é muito pior do que ela estava passando para a gente. Mas eu entendo. Ela quer mostrar positividade, etc, etc. Enfim, boa sorte para ela. Por favor, vocês também comentem mensagens positivas. E agora, Luciano Huck, um comunicado muito triste que chegou agora dele, tá? Gente, é terrível isso que eu vou mostrar para vocês. Porque sim, ele acabou presenciando um bombardeio na Ucrânia. Uma das madrugadas mais tensas da minha vida, tá? O que que trazemos para vocês agora, Luciano Huck? Vem com o Rote agora, que isso é terrível. Na data de hoje, Luciano Huck revelou que passou por um grande susto na sua viagem à Ucrânia. Ele foi ao país para poder realizar uma entrevista com o presidente Volodymyr Zelensky para um documentário. Gente, é um post nas redes. Ele disse ter vivido uma das madrugadas piores da sua vida após presenciar um bombardeio. Mas o que ele foi fazer lá, gente? O negócio tá esquisito, tá ruim demais. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Nesta segunda, a Ucrânia sofreu o mais duro bombardeio desde o início da invasão russa. Eu estava lá, acomodado em um abrigo antiaéreo na capital, Kiev, enquanto tudo acontecia. Foi uma das madrugadas mais tensas da minha vida. Ai, ai. E aqui, ó, temos fotos dele aqui. Deixa eu ver se a gente tem aqui foto do Luciano. Tem uma foto aqui, não dá pra ver, gente. Ele tá ali, ó. Ele tá ali cumprimentando, né? O entrevistador. Mas a foto tá cortada, enfim. Seguindo aqui as informações. Segundo ele, além da missão profissional, estar na localidade também foi um desejo pessoal. Abre aspas. O que me levou até a Ucrânia foi o desejo de conhecer a terra de meus antepassados. Ver de perto as barbaridades que aconteceu lá e escutar com atenção as pessoas que vivem esse conflito. Mas o momento não é muito bom, né, Luciano? Acho que o momento não seria o mais adequado, né? Lá é complicado de verdade. Bom, no relato, o marido da Angélica adiantou que conseguiu realizar a entrevista. A palavra dele. Poucas horas depois do ataque que teve lá de mísseis e de drones, eu tive o privilégio de conversar com o presidente Volodymyr Zelensky sobre sua vida, liderança, etc. Perspectiva de um acordo de paz em relação com o Brasil. Diz. A Rússia lançou na madrugada, na manhã de segunda-feira, né, seu maior ataque aérico contra a Ucrânia. Nesse bombardeio, foram empregados em 36 mísseis, 236 mísseis, meu Deus do céu, e drones contra alvos em 15 regiões. Algo que nunca tinha sido feito desde o início do conflito, em fevereiro de 2022. Quer dizer, Luciano Huck ficou lá no pior dia possível, tá, gente? Olha, Luciano, sei lá, mas é complicado, né? Esse momento é um momento muito delicado ali para a Ucrânia. E você estava bem nesse local aí onde tudo está acontecendo. A gente pede muito, né, que a paz chegue o quanto antes por lá para poder aí trazer mais alegria para o povo que tanto sofre essa situação toda já há dois anos, né? Já tem dois anos que tudo isso aconteceu, se iniciou e até agora os problemas seguem, né? Bom, a gente recorda aqui, curiosamente, né, tem aqui uma foto da Virginia Fonseca Fonseca, ali, o Zé Felipe e as filhas, né? E aqui a matéria Perfis entre desespero após acusar a Virginia de traição. Gente, é complicado. Vocês acham que internet é terra de ninguém? Não é não, tá? Vamos voltar só um pouquinho a um assunto aqui. Já falando do Luciano Huck, só para finalizar, porque a matéria apareceu aqui. Tem que se ter cuidado com tudo que você fala, tudo que você pensa, né? Você pode falar tudo a qualquer momento. Aliás, não somente para os influenciadores que trazem a informação, mas também para as pessoas que comentam, tá? A Virginia está atrás e todo mundo que está falando bobagem da vida dela. Então, tem que ter responsabilidade, guarde o pensamento para vocês, porque muitas vezes o problema pode ficar sério de verdade.